E olha só, pessoal, agora depois desse recado, vou chamar o João Marcelo Moraes, que está na redação do nosso portal de notícias, com os destaques. Ele traz tudo o que está rolando na região, no Brasil e no mundo. Oi, Casa Grande, boa tarde, boa tarde a todos. O Ministério da Saúde confirmou mais um caso de coronavírus no país, dessa vez em Minas Gerais, e chegou a 25 registros no Brasil. Minas e Alagoas passaram a integrar a lista de estados com a presença do vírus. Com o registro, agora são 16 casos em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 1 no Espírito Santo, 2 na Bahia, 1 no Distrito Federal, Alagoas e Minas Gerais. Dos 25 casos, 4 deles ocorreram por meio de transmissão local, por contato com pessoas que tiveram a confirmação de contágio pelo coronavírus. E já está disponível para consulta de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física, contemplando restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário será feito no dia 16 de março, totalizando R$ 240 milhões. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar no Receitafone 146. O link para o site da Receita está lá no portal, sbtinterior.com. Volto com você, Casa Grande, e até mais, pessoal. Valeu, João. Boa semana para você. João sempre trazendo também, ao longo da nossa programação, outros destaques do nosso portal de notícias. João sempre trazendo também, às vezes.